Música Fala rapaziada, já reconheceram, tamo no robôzão, tamo no point, porque é meu povo, bora, bora pra mais um dia é isso aí, já tô aqui com a câmera, rapaziada, no dia de hoje, vamos ver se a gente pega uma cena diferente, acho que já vai começar em um caminhão ou outro pra safra, quase embolei a fala aqui, porque é meu povo, vocês estão ligados né, a safra é daquele jeito, mas rapaziada, antes, vamos ficar ali ó, acho que vocês lembram né, naquele lugar ali, a gente já ficou no episódio, na minissérie passada, que é legal, só pegar algumas cenas, depois a gente volta pra cá, pra gente variar também, estamos agora de manhã, só agora 8h15 da manhã, meu povo, acabamos de chegar, então é nóis, é nóis, tamo junto, só um motivo da gente pegar aquela cena, basta no dia de hoje, beleza rapaziada, então é isso aí, primeiro episódio iniciando, vocês estão ligados né, várias partes e tudo mais, mais uma minissérie pra vocês, e é nóis, beleza, vamos ver quando é que sai a primeira, e lá, ô rapaziada, é massa demais tá aqui, vocês estão ligados, só quem é flogueiro vai saber a vibe tá, Beleza, é nóis, é nóis, tamo junto, ele quer a primeira cena, é nóis, rapaziada, vocês viram aí hein, meu povo, olha o ateu chique, nossa, você tá doido, olha esse caminhão rapaziada, Pérola negra que fala, hein, olha lá, caraca, espero que não esteja muito vento, pena que esses carros agora pararam bem na hora, não vai dar, nossa, mas vai dar pra ver, poxa, que pena rapaziada, olha aqui a teve, meu, Ah, não deu pra ver nada, galera, É nóis, envolvido no mundo do som então, hein, migão, no mundo da dance mesmo Que a tega, hein, meu povo, nossa, a gente veio pra esse ponto aqui diferente, que a gente já ficou, né, acho que vocês lembram, Mas, assa, rapaziada, não pegou nada, que pena, meu povo, acho que é Vieira de Moraes esse caminhão, chique pra caramba, viu, pretão, Aí rapaziada, acho que é um talau que tá vindo ali, é, olha lá, depois da pezinha, vamos ver se essa cena não fica embaçada, né, galera, Depois do ateu chique, segura então, hein, galera, o Cerezão, Jovem e Fão, Paulo Minhão. Dia 18, agora de julho, é nóis em Salpento do Sul, fazendo a festa no Clube Tradição. Dia 25, Curitiba, migão. A agenda tá brusindo, tô aí. Eu sei como é que é. Cerezão, Jovem e Fão, Valor Minhão, dedicado a todos os fãs, então, aí. V3zão daquele jeito, meu povo, não era da talau não, mas até lembrou, né, o jeito deles. Mas, massa, massa, nas alturas, finalmente uma cena que não ficou embaçada. Aí sim, rapaziada, vamos ver se mais algum vem, não. Mas, aí sim, né, pelo menos essa cena ficou legal. É, meu povo, estamos aqui de volta, vocês viram, né, a gente tava bem ali, ó, pegando as cenas. E aí, rapaziada, ela tá vindo, como é que é o carregado, homem? Catatau. Aí é massa. Nossa, carro seria essa, se você tá doido. Galera, vai ficar gazão também. Então, como é vindo, comando diesel, das antigas. Galera, é o seguinte, é, não vamos ficar ali mais não, porque como vocês viram, algumas cenas ficarem embaçadas e tudo mais. Olha a quantidade de carro, meu povo, que tá aqui nesse lugar hoje. Vocês sabem, né, que esse lugar aqui, o Café Centroco é legal. Ó, tá vindo um picujinho lá pra trás. Mas vocês sabem que esse lugar aqui é legal, porque é parado, né, não tem muito carro e tudo mais. Mas, rapaziada, o dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá aqui, é o dia 25, se eu não tô gravando, 26, 26 de maio. Tá rolando um evento Agro Brasília, pra lá, ó. É um evento com as máquinas, tem uns estandos da Scania, da Volvo também. Mas, rapaziada, a nossa atração não é lá não, meu amigo, é aqui. Ai, você tá doido? Ou se eles soubessem como é bom estar aqui pegando a cena, eles não iam pra lá não, iam ficar aqui na pista. Mas, rapaziada, acaba que aumenta, né, quando dá de carro que vai pra lá. Lá pro evento, fica um pouco antes do posto, vocês estão ligados, posto Sobral, que a gente vai almoçar daqui a pouco. Mas, né, aumenta quando dá de carro pra lá. Então, rapaziada, vamos ficar aqui, ó, onde esse FH vai vir agora, que acho que vai ficar bem mais top, mais tranquilo também pegar a cena. Fica a sambinha aí. Motora lá dentro, só, ó. E é nóis, beleza, meu povo? Então partiu, vamos ver se a gente pegou a cena legal aqui agora de manhã, antes de ir pro almoço. Agora deve ser umas 10 horas da manhã, aqui nesse lugar aqui, beleza? É nóis, é nóis, tamo junto. Vamos ver se vai passar uma galera massa aí pra gente filmar. Falou, galera, até mais uma produção, então, hein. Um abraço, povo da Sata, rapaziada, então, Sata Sul. Muito bom! E o estilo da Vinte, rapaziada. Ah, não, sai daí estrada, caraca, ainda matou a cena. Ah, não, olha lá, deu pra ver nada. Ah, rapaziada, pena que ele não veio pra cá, né? Vocês estavam acompanhando ali, pegando ele de longe. Caraca, meu povo, é incrível como tem caminhão que vai pra lá, assim, meio sem sentido, né? Porque a cidade grande pra lá é o Nair. D, D, DJ Wagner. É mais um cemezão dedicado aí, galera, que representa aí o estado do Paraná. Alô, Manosco, nosso amigo Manoso. É o Manoso e seu Fuscal 23 por 310. É o que nem da lavoura. Vem com o recrador de... Bonito, hein, rapaziada? O primeiro eu peguei em cima, mas o segundo aí ficou massa, meu. Ficou massa, cê tá doido? Aí, escaninha também no quarto eixo. Bom visão atrás também. Massa, massa, meu povo, aí sim. Tão junto. Rapaziada, se liga na altura desse FH, meu. Olha que FH top, rapaziada. Legalizando a cada minuto da sintonia aqui do sistema de 153. Penso, a autovia mais badalada. Então, meu patrão. Cê tá doido, estilou 153. Rapaziada, a gente já filmou esse caminhão já, mas ele era baú. Ele não era granel, galera. Ó, ó, que massa. Não, e vai vir mais um ali, vou pegar a cena, um ateco. Nossa, galera, estilou 153 demais. Que top, cê tá doido, ó, ateco. E o som do homem? Cê tá doido? Rapaz, aí gosta de um som alto, hein? No 12, que fala. Nossa, galera, massa, viu? Mas aquele FH tava top. Galera, vamos calar caçando aí agora, ó. De quando a gente filmou ele, ele era baú ainda. Até é brinquedo, né? Se não, 153. Realmente é mesmo. É top, viu, galera? Tô se liga aí na cena. Aí o cara fala, só na Belém, Brasília, não, 153. E tá esse caminhão aqui, migão. Tudo de bom pra você, né? Aqui sim, aqui os caras que não é judiado, aqui a coisa é boa. Não tem top, não tem. Cê tá doido, hein? Estilão diferenciado, estilão 153. É, rapaziada, olha lá, ele indo embora, ó. Massa, cês viram aí? É ele mesmo, galera. Agora tá no granel aí. Ou é uma empresa, né, que tem dois. Pode ser isso também. Vai top, viu, top. Nossa, massa demais, só lá aí. Nossa, estilão 153. Rapaziada, vai apontar um Bob, a FH vai passar na frente. Olha lá, olha lá o Bob. Tá levando um caminhão em cima, galera. Eu acho que o caminhão tá... Sofriu um acidente, né? Mas provavelmente o parceiro foi socorrer ali, ó. Vamos fazer a cena, daqui a pouco a gente conversa. Só lá. É nóis por aqui. Parou. É o nosso amigo Zé no caixão, tem gozo aí. E o Deni... Chama, será que tá alto o trem, não? Já era alto o Bob. Ainda meteu o VM, acho que era o VM, né? Em cima daquele naipão. Olha o escaneiro. Tem atropelado aqui no acostamento. Ai, cê tá doido, hein? Vai passar assim mesmo? Ah, tá, né? Botar o caminhão vai descer no canteiro também? Mas é isso aí, galera. Então, cê tá doido. Tava legal ali o Bob. Nossa. O Nordeste não tava... Tava batido, não, eu acho. Tava só com a capa em cima. Massa, massa. Aí sim, meu povo. Bob, tava massa. Tava massa. Meu povo, tô aqui de volta. Se liga. Deixa eu caminhar pra cá pra vocês verem melhor. Primeiro trânsito, né? Nossa, parou tudo. Agora parou de vez, rapaziada. A pista tá fechada. Rapaziada, se liga no FH que tá ali parado no trânsito. Vou dar o zoom pra vocês verem. Se liga, se liga. Meu povo, olha a altura daquele caminhão, rapaziada. Vamos esperar ele passar aqui. Vai demorar um pouco, né? Ele tá parado lá no trânsito. Mas vamos esperar ele passar aqui. Eu vou pegar a câmera ali. Vamos correr pro outro lado da pista, que a gente pega a cena bem massa. Ô, tá massa, viu? Esse aí deu até pra mostrar pra vocês como ele tá parado, né? Fiquei reparando, filho. Nossa, olha a altura daquela carroceria. Ele tá alto mesmo. Deu pra ver aqui agora no zoom, né? Então partiu. Vamos fazer aquela cena massa. Olá, meu povo. Lá, velho. Vamos pegar a cena massa. É o nosso amigo Penezim, seu FH maranhense, hein? Diz que foi feito lá no Maranhão, véi. Ai, como eu sofro. É o CDzão dedicado aí. Rapaziada do Céas, do DJ. Nossa, você tá doido? Os capacetes ali, mochila. As coisas já no jeito. Caso passe, né? Pra gente ir atrás aí. Já tem que estar daquele modelo. Rapaziada, enquanto vai passar esse delivery aí. GTDF. Meu povo. Olha lá, olha lá quem tá vindo. É o cachorro latindo. Acho que vocês estão ligados, né? Cachorro latindo, meu povo. Da safra do ano passado. Só que, ó. Como é que vocês vão ver alguma coisa? Ai, você tá doido, viu? Mas ele vai apontar. Ele vai apontar. Já tá vindo. Se liga na cena. Você tá doido aí, apressar. Se liga. Eu sou DJ de caminhão. Mais um CDzão pra galera. Por cima, um alto e bons sonhos. Especial final de ano 2015. Bora atrás, meu povo. Depois a gente conversa melhor. A gente já vai almoçar também. Tamo junto. Bora, meu povo. Tamo junto. Tô botando o capacete aqui. Vamos ver onde é que a gente vai pegar ele. Depois a gente já vai almoçar também. Mas você tá doido. O cachorro latindo, moleque. A gente já fazia estilo safra. Estilo safra no ano passado. Mostra, mano. De galaco, de galoto, Highline. Daqui a pipoco, negócio de Nova Olinda é o que liga. Encostar o cargueiro, botar a galera pra dar o grau na speedline. É o que liga aí. Você tá doido. Falou, meu brother. É a galera de Anápolis. Anápolis, nona região do Goiás. Estúdio. É a galera de Anápolis. Galera da Salada Brasileira. Forte a depressão. Na 153. Ah, é o que liga, meus brothers. Falou, galera. Um abraço, meus brothers. Mais uma sub-produção pra galera de Anápolis. Falou, meus brothers. Até terminar o CD. Por enquanto, mais uma faixa com cedinho. Tudo bom. Aí, meu povo. Tamo chegando aí no balão pra pegar a primeira cena. Igual no ano passado. Tamo junto pra pegar aqui a câmera. E aí é massa. Se liga na cena, rapaziada. Ele deve estar por vir já. É nóis, hein, galera. Ô, tamo de volta, hein. Agora, 5 gramas cortados. Só o olho. Mais um super CDzão aí. Mais uma mega-produção dedicada à galera de Guarapuá. Amigão. E aí o TED. O homem, o homem deu-lhe. O homem deu-lhe. Daqui a pouco eu tô lá. Daqui a pouco eu recoro na frente da casa. Um abraço, meu cabeça aí. Esse é o VM 260 vermelho. Alô, Subir. É o Subir. O Roatindo, né, rapaziada? Quem tá lembrando? Se você tá lembrado do cachorro latindo aí nos anos passados no canal, nas safras passadas, comenta aí. Fala, Rio, eu lembro do cachorro latindo. Será que o carreador do homem é muito toido, não? Botou do homem não agora, né? Cachorro. Rapaziada, bora almoçar? Deixa eu ver aqui agora certinho pra falar pra vocês. Meu povo são 11 e 11. E aí bora almoçar, porque vocês estão ligados, né? Tá com água Brasília aí. Tá um negócio cheio de carro lotado. Então, vamos ver se vai conseguir almoçar, né, galera? Deve tá lotado. Mas é isso aí. Primeira perseguição do dia. Já de manhã ficou massa. Bora? É, meu povo. Então, setadores, ficou massa a perseguição do cachorro latindo. Mas, rapaziada, olha essa imagem que eu tô passando pra vocês aí agora. Rapaziada, eu resolvi até gravar. Lembra que eu falei que tava tendo o evento da Agro Brasília e tudo mais? Eu acho que vocês não imaginavam que era tanto carro assim, meu povo. E aí foi quando a gente viu isso que a gente, rapaziada, Nossa, você tá doido. A gente teve que mudar tudo. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a dar errado. E, rapaziada, nossa, você tá doido. Mas vocês vão conferir isso agora e no próximo episódio. Que, meu povo, olha a quantidade de carros. Não tem condição. Mas partiu. Então, eu vou mostrar pra vocês a gente chegando lá no posto. Depois a gente volta pra trocar mais uma ideia. Pegar umas cenas. Você tá doido. Daí a gente teve que mudar tudo. Nossa, galera. Era muito carro. Nossa. Partiu. Rapaziada, a gente tem muito a conversar. A gente acabou o almoço. Mas tá vindo esse bob. Vamos pegar a cena e aí a gente conversa. Então, então, tá. Eu vou na madrugada. Eu vou, eu vou. Eu vou fazer estrada. Eu vou, eu vou. Nos peças da amada. Eu vou, eu vou. Daqui a pouco eu chego. No, você tá doido. Improvisando a plena. Caraca, moleque. Do nada. Jão, e a troquinha de marcha? Ah, você tá doido, galera. Aí, botei fé, viu? Obrigado, motora do Bob aí. Você tá doido de cena, galera. Que puxada. Nossa, e tava legal, Bob. Nossa. Massa, massa. Galera, eu vou só sair aqui do sol. Que é o seguinte. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Nesse trânsito. Meu povo. Olha isso aí. Eu acho que já tem esse engarrafamento, galera. Já deve estar a gente parada há mais três horas aí. A gente foi almoçar e de moto, vocês sabem, né? A gente corta caminho e tudo mais. Mas, meu povo. Olha isso aí. Acho que tem até um caminhão mais alto ali, ó. Mas, meu povo. Dá uma olhada nesse trânsito a perder de vista. Então, vou só chegar ali na árvore pra gente conversar. Mas, meu povo. Impossível. Como é que a gente vai filmar num trem desse? Não tem como, rapaziada. Não tem como. Acho que nem vai vir mais caminhão. Esse Bob mesmo, ele deveria estar parado nesse engarrafamento aí, galera. Mais de duas horas. Sei lá. Meu povo. Olha esse Bob. Vim aqui passar pra conversar com vocês. Olha esse caminhão. Quem tem o talento e a senha é nós, hein? Por aqui o Prop Original. Se tiver outro, vem da selva. Rapaz, o Bob da Madeira Boa Vista, meu povo. Do nada mesmo. Quase que eu perco. Vindo um susto total, rapaziada. Que Bob chique, meu. Cê tá doido. Olha lá. Que o Luquinha trabalhava. Agora tá com outro motora. Nossa, chique demais. Ô, louco. Olha ali, ó. Ele vai ficar nesse engarrafamento aí. Apesar de que ele deve ir Brasília, né? Ele vai cortar mais fácil ali. Mas, nossa, galera. Bom, deixa eu pegar a GoPro ali pra gente trocar uma ideia direito. Mas, rapaziada, cê tá doido, hein? Que Bob chique esse aí, galera. Nossa. Rapaziada, é o seguinte. Agora eu já consegui organizar as coisas direito, né? Porque passaram esses dois Bobs aí. Um em sequência do outro. Mas, meu povo. Dá uma olhada comigo nesse trem aqui. É, gente retornando. Vindo pelo meio do mato. Rapaziada, eu não sei nem até onde, né? Tá indo esse engarrafamento pra lá. Pra cá, meu povo. Tá chegando quase lá no Poço Sobral. Meu povo. Acabou o Flog, né? Basicamente, é isso. Se a gente ficar aqui, já era, meu povo. Qual que é o motora que vai vir, né? Desse jeito aí. Deve estar... Se tiver algum caminhão bonito pra vir, vai estar longe pra caramba. E daqui, meu povo. Mesmo que venha, igual veio esse Bob aí e tudo mais. Que era do Luquinha. Rapaziada, como é que a gente vai perseguir? Impossível, rapaziada. Olha isso aí. Nossa, cê tá doido. Então, rapaziada. Hoje, infelizmente, é um dia realmente que, ó... Cê tá doido. Sem palavras, né? Pra dizer. Mas, galera, é uma pena, né? Que a gente tenha pego justamente um dia que, galera, estão fazendo obra. Teve um acidente ali pra frente também. Então, meu povo, deu tudo errado, né? Na questão da BR. Graças a Deus com a gente tudo certo. Mas, assim, galera, infelizmente, ó... Trânsito. Tão mexendo, tão fazendo obra. Aí tem o Agro Brasília, que, né? Juntou esse tanto de gente. Aconteceu um acidente também. Então, meu povo. Sabe o que a gente vai fazer? Pera aí, deixa eu caminhar pra cá pra vocês verem. Rapaziada. A gente decidiu ir lá pra Cristalina. Pra ver se vai valer a pena, galera. Pegar a galera que tá carregando lá. Olha isso aí. Cristalina. 91 quilômetros dessa placa. O robôzão tá bem ali. Então, exatamente 91 quilômetros. Meu povo, vamos até Cristalina. Vamos andar pra caramba, porque a gente tem que voltar pra casa depois. Né? Acho que no dia de hoje a gente vai andar uns 400 quilômetros fácil aí, ao todo. Mas, meu povo, se não, galera, o que a gente vai fazer pra vocês? Só um motivo de conhecer Cristalina e saber se realmente vai valer a pena. Beleza? Ó. Cristalina 91. Partiu, rapaziada. Personalizada pelo DJ Wagner. Representando aí a BR-153. É nós aqui. A BR mais qualificada da Galáxia, então. É a galera dos 40 janelas aí na empresa Maçaneiro. É a galera dos 40 janelas aí na empresa Maçaneiro. É a galera dos 40 janelas.